Bom, nessa aula nós vamos falar sobre inequação de primeiro grau. Vamos falar também sobre dois tipos de inequação muito importante, que é a inequação produto e inequação quociente. Só que para vocês entenderem o conteúdo da aula de hoje, é fundamental que vocês tenham assistido à aula anterior, que eu falei do estudo dos sinais da função de primeiro grau. Bom, então vamos lá. O que vem a ser uma inequação de primeiro grau? Vou mostrar aqui para vocês. Considerando aqui as funções f de x e g de x, temos que f de x maior do que zero é um exemplo de inequação. Poderia ser maior do que zero, menor do que zero, maior ou igual a zero, e menor ou igual a zero. Vou botar em números aqui para ficar mais claro. Vamos dizer que f de x seja 3x mais 1. Então, se eu disser que 3x mais 1 é maior do que zero, isso é um exemplo de inequação do primeiro grau. Poderia que ser maior ou igual, menor do que zero ou menor ou igual. Tudo isso serão exemplos de inequação do primeiro grau. Agora, inequação produto. f de x vezes g de x maior ou igual a zero. Isso é um exemplo de inequação produto. Poderia ser da mesma forma que aqui é, poderia ser maior ou igual a zero, menor ou igual, aqui também, vale as quatro opções. Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Vou dar um exemplo aqui para vocês de inequação produto. Vamos dizer que f de x é igual a x mais 1. g de x menos 3x mais 2. Então, se eu disser que isso vezes isso, menor ou igual a zero, isso daqui é um exemplo de inequação produto. E um exemplo de inequação quociente. Mesma coisa. Isso daqui, vamos supor que eu boto aqui um sinal de dividir. Deixa eu tirar isso daqui e jogar para baixo. 2x mais 1. Então, aqui eu estou dividindo g de x por f de x menor ou igual a zero. E como que a gente resolve essas coisas? Vou dar um exemplo aqui de resolução básica de uma inequação de primeiro grau. Vamos dizer que eu tenho aqui, por exemplo, x mais 2 tem que ser maior 3x menos 1. O que eu vou fazer? Eu vou jogar tudo para o lado de cá da inequação. 3x vai passar para lá, vai passar tudo para o lado de cá trocando sinal. Então, eu vou ter o quê? x menos 3x mais 2 mais 1 maior do que zero. Joguei tudo para cá trocando sinal. Resolvendo isso aqui, eu tenho aqui menos 2x mais 3 maior do que zero. Observe que eu cheguei aqui na forma básica de uma inequação, que é alguma coisa maior do que zero. Então, agora é só resolver. Como que a gente resolve? A gente resolve a inequação em dois passos. Se for uma inequação, é só o primeiro passo aqui. Estudos de sinais. Conforme a gente viu na aula passada, eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Agora, se a gente for resolver uma inequação produto ou quociente, aí são esses dois passos aqui. Estudo de sinais e quadro de sinais. Eu vou mostrar isso na prática aqui para vocês como é que faz. E na equação? Vou usar só o primeiro passo. Estudo de sinais. Lembra lá do estudo de sinais? Eu vou achar a raiz dessa equação aqui. Então, é só para eu achar a raiz dela, eu igualo a zero. Então, eu digo o quê? Menos 2x mais 3 é igual a zero. Então, eu tenho que menos 2x é igual a menos 3. Multiplico os dois lados por menos 1, Então, eu vou ter que x é igual a... Tu se passou para cá dividindo. 3 meios. Esse 3 meios é a raiz dessa função aqui. f de x é igual a menos 2x mais 3. Então, eu faço o quê? Eu estudo dos sinais dela. Eu desenho aqui a reta. Eu sei que essa reta é uma reta decrescente. Isso tudo a gente viu na aula passada. Eu estou só dando uma rápida revisão. Então, é uma reta decrescente porque o A é negativo e ela cruza aqui o eixo x no 3 meios. Então, esse ponto aqui é o 3 meios. A esquerda, aqui de onde ela cruza o eixo x, ela está acima do eixo x. Então, ela é positiva. E a direita, a reta está abaixo. O gráfico da função está abaixo do eixo x. Então, a direita, o gráfico da função é todo negativo. Então, o que eu concluo aqui? Que para todo valor de x maior do que 3 meios, o f de x é negativo. E para todo valor de x menor do que 3 meios, o f de x é positivo. Então, eu quero o quê? Positivo. Então, a solução dessa inequação aqui, que no caso é a mesma dessa, vai ser o quê? x maior, opa, menor do que 3 meios. Essa é a solução dessa inequação. Agora, vamos ver aqui um exemplo de inequação produto e inequação quociente. Agora, a gente vai ver a coisa nova. A gente vai fazer o estudo dos sinais. Vamos ter que fazer o estudo dos sinais das duas, da f de x e da g de x. E fazer o quadro de sinais. O que é esse quadro de sinais? É isso que eu vou mostrar para vocês agora, com exemplos práticos. Vamos resolver esse exemplo aqui, de uma inequação produto. Já deixei aqui no quadro o passo a passo do método. Passo 1, estudo de sinais. Passo 2, quadro de sinais. Então, vamos fazer o estudo de sinais dessa inequação de primeiro grau produto. Eu vou chamar esse daqui de f de x e essa daqui eu vou chamar de g de x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora o estudo dos sinais das duas, da f de x e da g de x. Qual é a raiz da função f de x? Eu tenho que x menos 2 é igual a zero. Isso aqui é para eu achar a raiz. x é igual a 2. Então, eu sei que a raiz da função f de x é 2. A raiz da g de x menos 2x mais 8 é igual a zero. Procedimento básico para achar a raiz. Passar 8 para lá trocando o sinal, vou ter que menos 2x é igual a menos 8. Multiplico os dois lados por menos 1. Então, eu vou ter aqui que x é igual a 8 sobre 2, que é igual a 4. Então, vamos lá. A raiz da g de x é 4. Vamos fazer o estudo de sinal dessas duas agora. Fazer aqui o gráfico simplificado. Eixo x e aqui ela cruza o eixo x do 2. Essa função é crescente ou decrescente? Fala aí para mim, você. Isso aí, ela é crescente. Por quê? Porque o a é positivo. Então, acima do eixo x ela está positiva. E abaixo do eixo x ela está negativa. Fazer o estudo... Aqui é f de x. Fazer o estudo aqui da g de x agora. A raiz é no 4. Ela é crescente ou decrescente? Essa é decrescente, porque o a é negativo. Aqui é o 4. Então, para cá, a esquerda do 4, ela é positiva e a direita do 4, ela é negativa. Se você está perdido nesse lance de função crescente, decrescente, assista a playlist toda, desde o começo. Eu elaborei as aulas, eu estudei e elaborei essas aulas, a sequência dos assuntos na playlist para você realmente seguir a sequência ali. Se você já conhece o assunto, tudo bem, mas se você está perdido nessas coisas que eu estou falando aqui de função crescente, decrescente, essas coisas, dá uma olhada lá nos outros vídeos da playlist. A playlist, o link está aí na descrição. E aqui é g de x. Agora eu vou fazer o estudo de sinais. Como que é esse tal estudo de sinais? Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou desenhar aqui uma tabela com f de x g de x e aqui f de x vezes g de x. Aqui nessa linha de cima que está o topo da tabela, eu vou marcar aonde são as raízes das funções. Então tem uma raiz aqui no 2 e tem uma raiz da outra função da g de x aqui no 4. Agora eu vou traçar aqui uma linha pontilhada. Aqui, nessa linha aqui embaixo do f de x, como a raiz do f de x foi 2, eu vou fazer uma bolinha aqui no 2. Desenhar a bolinha aqui no 2. E aqui na linha embaixo do g de x, eu vou desenhar a bolinha aqui no 4, que foi a raiz do g de x. Aí aqui, estudando a f de x, eu vi que na f de x, todo y para x menor do que 2 é negativo. Então todo f de x que está à esquerda aqui do 2 é negativo. Então tudo que está aqui à esquerda do 2, eu vou desenhar um sinalzinho de menos, de negativo. E à direita do 2 é positivo. Então esses dois quadradinhos é positivo. porque todo y para x maior do que 2 é positivo e para x menor do que 2 é negativo. No g de x, a bolinha está aqui no 4. E o que eu tenho aqui no g de x? Todo y para x maior do que 4 é positivo. Tudo à direita aqui do 4 é negativo. Então à direita eu vou desenhar o sinalzinho de menos e à esquerda do 4 eu vou desenhar o sinalzinho de mais. E aqui no resultado f de x vezes g de x, eu tenho que achar onde é positivo e negativo. Como está multiplicando negativo com positivo, dá negativo. Positivo com positivo, dá positivo. Positivo com negativo, negativo. Qual que vai ser a solução então dessa inequação? Vamos lá, solução. Posso fazer dessa forma aqui, olha. Por que menor do que 2 ou maior do que 4? Eu quero menor do que 0. Então menor do que 0 são os sinais negativos, são os números negativos. Então menor do que 2 está negativo e maior do que 4. Por que não menor ou igual a 2, maior ou igual a 4? Porque aqui não é menor ou igual a 0, é menor do que 0. O 2 vai ser onde x é igual a 0. Não quero onde x é igual a 0, quero onde x é menor ou igual a 0. Bom, agora eu vou fazer para vocês na prática um exemplo de inequação quociente. A inequação quociente é diferente, ela tem uma pegadinha. Vamos lá. Bom, aqui está o nosso exemplo de inequação quociente. O procedimento para resolver é basicamente o mesmo da inequação produto. Mas tem uma diferença que a gente tem que se atentar aqui no começo. Numa fração, em qualquer fração, o denominador, que é isso aqui, tem que ser diferente de 0, porque não existe divisão por 0. Então eu tenho que x mais 3 tem que ser diferente de 0. Então eu tenho que x tem que ser diferente de menos 3. Com essa informação aqui em mente, agora é só a gente resolver aqui a questão. Eu vou chamar essa aqui de cima de f de x e a de baixo eu vou chamar de g de x. Primeiro passo, estudo de sinais. Então eu vou achar a raiz aqui de f de x. 3x menos 6 igual a 0. x igual a 6. x igual a 6 terços que é igual a 2. Aqui é f de x. Agora g de x. Achar a raiz de g de x. x mais 3 igual a 0. x igual a menos 3. Observe uma coisa. Embora x seja igual a menos 3, aqui, isso seria a raiz da função caso ela não tivesse essa condição aqui, de que x tem que ser diferente de menos 3. Então nesse caso, ela é uma função sem raiz. Mas caso ela tivesse uma raiz, caso ela não tivesse essa restrição, ela cruzaria o eixo x no ponto 3. Então vamos fazer aqui o estudo de sinais dela. Vamos começar com o estudo de sinais da f de x. Ela é uma função crescente porque o a é positivo e a raiz dela está aqui, no 2. Então aqui, para valores de x menor do que 2, a função é negativa e para valores de x maiores do que 2, a função é positiva. Estudo de sinais dessa aqui. Eu vou até desenhar aqui no menos 3, onde seria a raiz, a bolinha aberta. O que significa essa bolinha aberta? Significa que o 3 não está incluso. No exemplo anterior, eu não dei importância para esse preciosismo de usar bolinhas abertas ou fechadas. Mas nesse caso, como o menos 3 não faz parte da imagem da função, quer dizer, não faz parte do domínio da função, eu vou desenhar aqui a bolinha aberta. O domínio da função são os valores possíveis para x. Nesse caso, x pode ser qualquer valor real. Eu não especifiquei aqui, mas nós estamos trabalhando com números reais. x pode ser qualquer valor real, com exceção do menos 3. Então a bolinha aqui está aberta. Então o gráfico cruza o eixo x aqui no menos 3. A esquerda do menos 3 é negativa, a função é negativa, e a direita do menos 3 a função é positiva. Estudo de sinais feitos. Agora vamos fazer o passo 2, o quadro de sinais. Vamos fazer aqui, f de x, g de x e f de x dividido por g de x. Repara que aqui eu tenho só duas funções, f de x e g de x. Mas poderia ter mais, poderia ter f de x vezes g de x dividido por h de x. Seria só fazer o gráfico com as três funções. O procedimento é basicamente o mesmo. Então o que eu tenho aqui? Esse valor aqui é o menos 3. Vou até desenhar o menos 3 com a bolinha aberta aqui, porque ele não está incluso. Menos 3. E tenho aqui o 2. A raiz do f de x é o 2. Então aqui no f de x eu vou desenhar aqui a raiz dele, que é o 2. A bolinha da raiz dele. E a raiz do g de x é o menos 3. Então aqui no menos 3 eu vou desenhar a bolinha aberta, porque o menos 3 não está incluso. Então vamos lá, f de x. Olhando para cá, todos os valores à direita do 2 são positivos. Então tudo que está para cá, eu vou botar positivo. E a esquerda do 2 são valores negativos. G de x, mesma coisa. Tudo que está à direita do g de x, do menos 3, tudo que está à direita do menos 3 é positivo. Então aqui no g de x, tudo que está à direita aqui da raiz do g de x, positivo. E tudo que está à esquerda é negativo. Agora a divisão, a regra da divisão, no caso de sinais, é a mesma da multiplicação. Sinais iguais positivo, então menos com menos dá mais. Sinais diferentes negativo. Mais com menos dá menos, mais com mais dá mais. O que a função está pedindo? Ela está me pedindo valores menores ou iguais a zero. Valores menores ou iguais a zero é onde o sinal é negativo. Então a solução para essa função aqui. O x é maior do que menos 3 e ele é menor do que 2. Então, menor ou igual a zero. Então aqui o x é menor ou igual a 2. Observe o seguinte. Por que aqui eu não botei menor ou igual a menos 3? Porque o menos 3 não pode. E menor ou igual a 2, porque ele quer para valores menores ou iguais a zero. No caso do 2, é aonde o f de x é igual a zero. A função, o exercício quer o igual a zero. Então menor ou igual a 2. Eu posso escrever isso aqui de uma outra maneira também. Eu posso escrever que a solução é o intervalo. Esse intervalo aqui abrange todos os valores entre menos 3 e 2. Ou seja, o menos 2, o menos 1, o zero, o 1 e todos os valores reais entre esses números também. Sendo que o 2 está incluso no intervalo. O menos 3 não está incluso. Então ele chega até menos 2,9999, mas não chega no menos 3. O menos 3 está fora. Não entra no intervalo. Por isso isso aqui significa intervalo aberto. Posso escrever dessa forma também. Bom, pessoal, o canal está começando agora. Eu estou muito empolgado aqui com a criação do canal, com a criação desses vídeos. Então eu peço que se você gostou, que você se inscreva no canal para dar uma força para eu continuar produzindo. E muito obrigado por ter assistido. Valeu, gente! Tchau, gente!